Acredite em Deus que o mundo ainda não está perdido Se existe amor e compreensão, por que sofrer? Por que sofrer? É o que sempre pergunta a mim mesmo Se é tão sublime viver a vida na paz de Deus Mundo fantasia, cheio de ilusão Meu pobre coração, de tudo se cansou Mundo fantasia, longe do infinito Onde não se ouve a voz do mestre criador Acredite em Deus que o mundo ainda não está perdido Se existe amor e compreensão, por que sofrer? Por que sofrer? É o que sempre pergunta a mim mesmo Se é tão sublime viver a vida na paz de Deus Mundo fantasia, cheio de ilusão Meu pobre coração, de tudo se cansou Mundo fantasia, longe do infinito Onde não se ouve a voz do mestre criador Onde não se ouve a voz do mestre? 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 Onde não se ouve a voz do mestre?